Homem-Aranha 2, Wolverine, God of War Ragnarok, fala sério, com tantos jogos novos saindo você precisa de um Playstation 5, e por isso agora você tem a chance de conseguir um na faixa. De hoje até o dia 5 de novembro, se inscrevendo lá no nosso canal da Twitch, você participa da rinha de subs especial valendo o console, junto do game Spider-Man Miles Morales. Corre e aproveita que agora em setembro o sub tá com 20% de desconto, e se inscrevendo duas vezes você dobra suas chances. Link na descrição e boa sorte. Que a discussão a respeito do jogo estar morrendo ser frequente, isso não é novidade pra ninguém. Mas será que a Ubisoft realmente tá errando nos nerfs, ou a comunidade que tá exagerando? Será que é realmente necessário nerfar os operadores como Ash e Sofia? Nesse vídeo eu quero fazer uma análise do atual plano de balanceamento da Ubisoft no Seed, e no final eu vou querer saber a sua opinião também. Antes de mais nada, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal, você já sabe né? Sem mais enrolação então, vamos pro vídeo de hoje. Bom galera, antes de qualquer coisa, esse vai ser um vídeo completamente opinativo, como já é de se imaginar. E se você for muito sensibilzinho, recomendo fechar o vídeo ao invés de ficar comentando baboseira aí abaixo. Além do mais, esse não é um vídeo dedicado a atacar os devs do Seed ou a Ubisoft em si. A ideia é justamente passar a visão de um jogador e de um criador de conteúdo referente à situação atual do jogo pros devs. E eu espero que a minha opinião seja alinhada com a de vocês também no final. Seguinte, pra gente começar é super importante entender que não existe balanceamento perfeito. Se você acha que isso existe, você vive no mundo da lua. O Seed é um game completamente moldado pro competitivo, que envolve uma grana absurda, títulos, patrocinadores e muita visibilidade também. Claro, a Ubisoft na medida do possível ela produz algumas coisas pra gente que fica mais na comunidade casual do jogo, mas o Seed hoje é completamente voltado pro cenário de jogos eletrônicos. É importante entender isso porque o jogo ele é atualizado de um em um mês praticamente, seja com novas temporadas, seja com reforços de meia temporada. De 40 em 40 dias mais ou menos chegam mudanças em operadores no jogo. Pode parecer que isso é um detalhe ou coisa boba, mas ser atualizado e mudar frequentemente é uma característica do Seed. Então esperar que eles parem de nerfar ou mexerem em operadores é inocência. Entendendo isso, é importante entender que nerf não é pra matar um operador e buff não é pra deixar um operador super forte. Os nerfs servem pra alinhar os operadores fortes com os demais agentes, como a gente já viu no passado acontecer com o Blitz, que era uma locomotiva, ou até com o Blackbeard que tinha 800 de HP de resistência no seu escudo. Quando a situação é muito emergente, entram se works na jogada. O principal exemplo disso foi com o Lion, que em 2018 desbalanceou completamente o ecossistema do jogo. E após algumas temporadas, ele foi deixado em quarentena e recebeu um rework e foi sendo ajustado depois. Isso pra também deixar ele alinhado com o padrão dos demais agentes. Agora os buffs são as coisinhas maravilhosas. Eles são capazes de reviver completamente um operador que ninguém dava bola, como fizeram recentemente com a Alibi e com a Frost quando adicionaram o escudo e a escopeta secundária na mão dela. Enfim, particularmente o balanceamento não é perfeito, óbvio, mas tá longe de ser esse show de horrores que alguns de vocês comentam ser. O principal problema dos balanceamentos não tá em tal operador ter ou não ter uma mira com zoom, e sim no padrão que a Ubisoft estabeleceu. Hoje, repara nesse gráfico mostrando a taxa de vitória e de presença dos atacantes, por exemplo. O ponto ideal que todos os operadores precisam estar pros devs é aqui nesse ponto em 17% de presença. Ou seja, todos os operadores eles são moldados pra serem fracos e situacionais. Não pode existir um operador como o Jäger que seja obrigatório em uma composição. E quando esses diferenciados, digamos, começam a se destacar, eles são nerfados pra voltar pros 20%. Tanto que repara como a Ashe e a Zofia tinham dados muito altos, e após nerfs insanos, elas aparecem bem menos agora. Só que esses nerfs absurdos de aumentar recoil e tudo mais não dão certo, porque você tá tirando o fator diversão de utilizar esses dois operadores, e apenas empurrando outros operadores pra aquele jogador. E aí que tá um dos problemas atuais. Tem gente que se adapta com outro agente, e tem muita gente que desiste do jogo pelo desaforo. Uma coisa é o seu operador perder uma carga, perder algum gadget secundário, ou até o dano da arma mesmo ser reduzido, como acontece em outros FPS. Mas agora aumentar recoil drasticamente é uma decisão terrível. Principalmente pra galera do console que joga de controle. Quer nerfar um agente? Mexe no dano da arma, reduz uma carga ou algo assim. Recoil é a pior decisão definitivamente. E só pra deixar claro, uma coisa é você começar a usar outro operador porque você criou interesse nele. Outra coisa é você ser expulso do operador que você gosta de jogar porque não tem mais como utilizar ele de uma forma legal. E isso vai se tornando uma bola de neve, percebe? Ash e Sofia são nerfados, os jogadores mudam e começam a usar Yana e Sledge, esses dois são nerfados, depois outros dois operadores começam a ser mais utilizados, e isso vira um ciclo sem fim de nerfs, e o fator diversão vai sendo jogado fora cada vez mais. Então o problema principal do balanceamento não é mira, é o fato da Ubisoft arredondar todos os operadores pra baixo. Cara, uma taxa menor do que 20% de presença é algo surreal. Não tem como você esperar que de 5 partidas apenas em uma o Jäger apareça, ou não tem como você esperar que de 5 partidas em apenas uma um Hard Breacher apareça. Enquanto a Ubisoft se preocupa tanto em nerfar os famosos, repara no tanto de operador que tá jogado lá atrás, e importante, eles também não estão no ponto ideal de balanceamento ali nos 20%. Ao invés de jogar todo mundo pra baixo, começa a bufar aqueles esquecidos lá atrás, que automaticamente os jogadores vão começar a usar mais os esquecidos, e vão usar menos os famosos. Simples. Se os devs definem o balanceamento ideal em um 25% ou na casa dos 30% por algum milagre, muitos operadores se tornam mais interessantes, e o mais importante, divertidos e fácil de se utilizar. E sim, operadores fracos afastam gente do jogo e fazem com que eles percam o interesse. O fato da Ubisoft mexer em todos os operadores famosos e deixar os esquecidos de lado, soa como incompetência pra muita gente da comunidade que desistiu do jogo. E pior, por um motivo muito besta. Tá, mas agora que a gente entendeu a raiz do problema, o que mostra que a Ubisoft tá errando nas decisões, GC? Eu não vou ficar aqui pontuando nada como remoção de a COG de X ou Y arma, mas sim a incoerência nas mudanças. Ace, Yana e Sledge, os três apareceram como as melhores alternativas pra quem não quisesse jogar com a Zofia. Uma temporada depois, os mesmos três operadores que foram recomendados pela própria Ubisoft são alvos de mudanças, alegando que por algum motivo eles passaram a ficar mais fortes. Enquanto isso, com a Nuki, uma das operadoras com super potencial que mal recebe a atenção da comunidade, há duas temporadas teve a chance de se tornar uma operadora mais completa, counterando gadgets de proximidade, podendo aumentar o seu papel como uma negadora de Intel indo muito além de simplesmente só se esconder de câmeras defensoras. Cara, fala sério, se esconder das câmeras não funciona em muitas das vezes. O Reward que daria uma segunda chance absurda pra operadora voltar pro jogo, e a justificativa pra não terem feito isso foi nenhum operador pode ser capaz de chegar até o bomb site sem ser detectado. Então, desculpa, como que os devs esperam que a Nuki seja uma boa negadora de Intel num meta que tá repleto de banshees, gumines e armadilhas defensoras. Sem contar o fato que tinha sido dito que eles estavam estudando a possibilidade de mudar o armamento da Nuki e do Warden por serem armamentos muito fracos. Dois anos se passaram e nada foi feito, mas um sinal que esse estado fraco é o ponto ideal que eles querem. E mais uma vez, isso não funciona. Ao invés da Ubisoft continuar nerfando operadores como Ace e Jäger, que querendo ou não sempre vão aparecer nas partidas, não por serem fortes, mas por não serem situacionais, outros operadores vão continuar no limbo sem sal nenhum. O Klaz e o Warden poderiam facilmente se tornar mais interessantes se pudessem utilizar seus gadgets enquanto se movimentam. O Blackbeard poderia se tornar uma opção muito mais viável pra Enter se ele tivesse uma arma mais rápida e com menos dano. Além, claro, de um leve buff no HP dos escudos. Frost e Capcom não precisam de mudança, eles funcionam. O Castle e a Alibi, mesmo com seis anos de jogo, eles não possuem um sistema moderno, onde o Castle pode facilitar a movimentação dos aliados e a Alibi onde ela nem consegue replicar o seu traje nos hologramas. Enquanto isso, os portais Surya da Aruni facilitam a movimentação aliada e a Yana replica o seu traje nos hologramas, porque ao invés de criar novos gadgets pra esses operadores novos, eles não ajustam os que já estão no limbo há anos. O Flores continua mesmo após duas temporadas com quatro drones em mão. Será que não caiu a ficha ainda que dois ou três rateros já seriam o suficiente? As mudanças estão demorando demais pra acontecer. Claro, isso pode ser culpa do home office que essa pandemia forçou, mas é bizarro um operador como Warden, Nuke e Castle ficarem no limbo por tanto tempo. Isso que a gente nem mencionou o Oryx, né? Então claro, é importante a Ubisoft entender que Jackal, Thatcher, Mira e Echo eles não são operadores quebrados. Eles são operadores importantes e que impactam de forma bem única nas partidas. Eles não precisam ser alterados pra ficarem bons, mas sim outros operadores precisam começar a se destacar pra até mesmo o sistema de banimento começar a ser mais balanceado também. Porque existe um operador com 70% de ban, e o outro com 5% pra mim soa bem desbalanceado. Eu admiro o trabalho do Ubisoft, recentemente eles estão conseguindo entregar bastante coisa legal, IQ, Twitch e até o Fuse foram retrabalhados, e o melhor, com ideias que a própria comunidade já tinha dado pra eles no passado. Então é legal eles estarem ouvindo a comunidade e prestando atenção no que os jogadores sugerem. Eu digo por experiência própria, mais da metade da comunidade não sugere melhorias ou reworks, apenas enviam mensagens de ódio pros devs e em publicações do jogo. Eu sei, eu sei, tem aquele argumento de eu comprei o jogo, eu falo o que eu quiser. Exato, fale mas não espere que algum dev dê atenção pra você e a sua região se você fizer isso. Mas enfim, antes de pedir a opinião de vocês a respeito do assunto, Ubisoft por favor, entregue mais conteúdo. Balanceamento de operador e correção de bug não deve ser tratado como novidade de temporada. Ao invés disso, entreguem mais modos de jogo, gadgets secundários, novo sistema de desafio que inclusive o youtuber Henrik fez uma concept perfeita mostrando como vocês podem facilmente atualizá-lo. Quase no final de 2021 e a gente não recebeu dois modos arcades por temporada como prometido no roadmap, o servidor foi atacado recentemente impossibilitando matchmaking, e nenhum posicionamento foi feito na hora, apenas no dia seguinte. Atualmente a gente nem sabe onde tá a câmera blindada com o dardo de MP que começou a ser testado na temporada passada. Entregue mais, ouça mais, e o mais importante, falem mais. Isso é super importante pra gente que não tá dentro do estúdio com vocês. Enfim, o ano 7 tá aí, tem mapa novo chegando, novos modos de treino, mais operadores e talvez um ano bem melhor. Além claro da quarta temporada que tá vindo aí em dezembro. O Rainbow Six tem um potencial absurdo, e se você tiver alguma sugestão ou comentário a fazer, por favor sinta-se à vontade pra utilizar o campo dos comentários aí abaixo que eu quero saber a sua opinião. Contanto que ela seja, claro, respeitosa. Caso contrário, você só vai perder o seu precioso tempo destilando ódio a troco de nada. E por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo. E até mais galera. E até mais galera.